Música Municípios da Paraíba vão receber 201 caminhões pipa do governo federal. Destes, 39 serão entregues ainda hoje em João Pessoa. A ação faz parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, para combater os efeitos da seca no estado. O investimento total passa de 50 milhões de reais. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto